olá meus amigos sejam bem vindos a mais um vídeo aqui para o canal janaína nordestina e nós estamos aqui ó já derretemos e agora vamos aqui ó fazer uma paçoca de torresmo paçoca de couro torrado né vó? de torreino mesmo e vambora cuidar vambora pisando aqui mamãe pisa ela bota um dedo pilão e um na boca vambora pode botar uma farinha ai mãe esse ai no dente é bom mas tem bom dente mais doente no dente não é bom botar uma farinhazinha não mãe? botei bora já te rir agora ai virei ai estamos por aqui gente pisando aqui essa paçoca de torreino dá uma pulher para vó mais uma farinhazinha mãe? não agora não com paciência gente eu quero botar farinha e mamãe não deixa bota pouco chega e mãe esse seu pilão ele é muito raso eu vou apoiar aqui pois cadê o teu? o traço está limpo? quando a gente usa a gente é limpo sabe por que tem esse dentinho aqui? ele tem um dente hein mãe? é bom porque ele mastiga né? é ele me ajuda é muito ele lhe ajuda ah mãe vamos botar uma farinhazinha bota uma farinhazinha bota uma farinhazinha bora traz uma colher para mim bota uma farinhazinha bota uma farinhazinha eu virei vou pisar aí minha pode arrochar aí bota uma farinhazinha é estou pisando aqui mas é mamãe está aqui mamãe mamãe e eu pisando aqui a paçoca para vovó bota mais farinha agora ai está com medo assim sem botar farinha ai dá para tu mulher, mas eu quero botar farinha ou você não quer que eu bote farinha? eu não, nada não mas eu que já estou é bom eu faço aqui em torres mesmo, me lembro quando a avó fazia quando comer eu não tenho que fazer jantar só tem mais farinha mais farinha? eita, agora sim agora pode botar que o couro já está com cuidado mais farinha? eu não cheio daí deixa eu experimentar eu vou sair do pé de espilão aqui? eu estou com medo mesmo é de você me tacar essa mão de espilão não é nem dela sair não ela olha para mim e fala assim mas não sai já não não sei se ele vai sair que vai ficar aí é mas não sai já não meu ocular isso agora bota mais torreninho mas bota bem no meio daqui não eu pensei que era farinha não, tanta farinha está vendo a paçoca é só de farinha é? não minha paçoca é de torreninho com farinha não é? é vai bota mais outra aí eu acho que já é bom botar uma farinha então minha paçoca é só de farinha ou é com fogo? deixa eu dar uma mexidinha eu quero dar uma colherada é que eu também quero dar uma mexidinha uma colherada não vai salvar ninguém vai sim está com dor é bom é malquinha ninguém vende você bota a fé na mamãe mamãe me ama e vovó também está aí mamãe fazendo paçoca para mimar a vovó e eu ficar ali bem na favela comendo couro mas tu quer bater o dente a Maria Janice ela está ali gente esperando também a paçoca tu já comeu Maria Janice a paçoca? mas isso aqui é bom tomar um café não é mãe? é antigamente nós fazíamos pegar aquelas peneiras aí peneirar e pisar o resto para ficar para poder ficar fininha né? isso que fica igual a paçoca de gigilinho que vem daqui ó pode pisar mais bem pisadinha e pode peneirar você sabia que nos tempos mais velhos a gente passava era bem não sabia não sabia a gente comia tudo era comidazinha boa comida simples hoje em dia a pessoa come quase tudo industrializado que coisa boa é eu me lembro olha quando eu comia café preto com farinha pegar a gente ia o café branco mas foi não não sei nem quando não mãe é que eu digo assim que o café preto eu digo é sem o leite né? era só o café a gente ia jogar aquela mocheinha de farinha dentro e comia a gente não vai peneirar a raiva não bota mais aí bota bota aí agora bota farinha? é três colheres de farinha uma duas seis não pera aí é porque as colheres não foram cheias não tá bom porque não pode correr não tem que tem que tem que salpar na farinha bota muita farinha fica seca ah mexe aí viu como fica seca? é mãe agora bota mais três colheres e mexe vamos poder pisar o meu carnal tá só o pilhão eu vou a senhora tá pedindo pra bota ela tá tirando mas que a menina é botando é ela bota três colheradas e tira quatro só um pouquinho mulher tá bom de sal tá? tá ótimo mamãe já estou reino agora não ainda tem aqui pra eu pisar ainda tem que eu estou reino inteiro eita menina que agora deu certo deixa eu ver que a gente faz e isso não dá certo? a gente agora é a Maria Alice que tá ali pisando não tu vai pisar mulher? bora sabe pisar mesmo essa daí? sabe pisar mesmo essa daí? é que eu tava pisando na paçoca pra pisar é? força ó bora pisa bora bora mostra aí ó quase no ponto essa daí peneiradinha a sua não vou misturar não pode misturar menina mas é porque você quer misturado né? mistura mas é porque eu deixei assim ó peneiradinha pra mim aqui ó que ela fica melhor que esse permite do que não aí essa daqui ó fica os pedaços maiores mas se você quiser nós mistura eu acho que assim fica melhor pra você comer é a minha aqui eu não vou peneirar não peneirei só a de vovô que a de vovó tem que ficar bem feita que a mãe escuta e essa daqui é caroçudo pra mim mas mamãe é essa daqui caroçudo é pra mim mas mamãe que nós tem mais dentes vovó 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 gosta de paçoca macia prontinho gente agora é só tirar aqui do pilar ó aqui é o meu mandar mãe e é isso aí meus amigos foi mais um vídeo do canal Janaína Nordestina vamos ficando por aqui né fiquem todos com Deus que Deus abençoe a todos e vambora pra pessoal eu peneirei só a de vovó a minha não vou peneirar não hum ó ó deixa os calo no dente vai lá com o pilão de mamãe vai lá um ó vamos När Obrigado.